Acompanhe comigo essas imagens impressionantes. Aí ó, 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 olha lá, perseguição policial, isso foi na cidade de São Geral da Piedade, tá? Pertinho de Valadares, né? É, olha lá, teve até acompanhamento aéreo do helicóptero Pegasus da Polícia Militar. Os militares perseguiam um rapaz de 22 anos que fugiu de carro depois de escapar de uma barreira policial, né? É, quem vai falar desse caso pra gente é o Miguel Brás. Ah, Miguel, e com a ajuda do helicóptero não tem jeito, né? E é visto do alto, né? Anico, olha só, essa situação foi a seguinte, de acordo com a Polícia Militar Rodoviária. Esse jovem, né, percorreu aí e fugiu por cerca de 70 quilômetros. 70 quilômetros que ele fugiu. Pois bem, uma equipe da Polícia Militar Rodoviária fazia fiscalização na LMG 520 em São Geral da Piedade. Mas a polícia contou o seguinte, que o rapaz, ao vir à equipe, deu meia volta e correu. Com isso, começou-se a perseguição. E o policiamento aéreo, o helicóptero Pegasus, foi acionado para ajudar nesta operação. A perseguição só teve fim, Nico, depois que ele rompeu uma porteira e o veículo caiu em uma ribanceira. A gente vê aí nas imagens que o veículo teve alguns danos, ficou um pouco amassado e dentro do carro não foi encontrado nada de ilícito. Resumo da história. A polícia apurou que o rapaz é inabilitado. Ele foi conduzido para o hospital aqui de Governador Valadares e em seguida para a delegacia da cidade. No caso, ele foi preso por não ter a carteira de habilitação, por direção perigosa e por desobediência. Que as penas somadas chegam aí a dois anos de prisão, Nico. É, o curioso aí, né, Miguel, é que suponhamos que ele estivesse fugindo do cerco policial somente por causa da carteira de habilitação. É, seria aí uma medida administrativa, pagaria a multa lá, né. É, mas nesse caso aí, fez essa aventura toda, destruiu o carro todo, além de tudo, né, multa e tudo mais, olha lá. É estranho, né. É estranho, é estranho, é estranho. Obrigado, viu, Miguel.